Foi realizada hoje, pela primeira vez em Arasatuba, a campanha Maio Amarelo para prevenir o trauma de face. É que os acidentes com moto são responsáveis pelo maior número de atendimentos desse tipo aqui na região. O São José foi vítima de um acidente de moto e por pouco ele não perdeu a vida. Fui atravessar a pista e veio um carro, estava parado na pista para dar a partida na moto, e veio um carro por trás e pegou bem no escapamento da moto e me jogou eu, uns 50 metros longe. A história do porteiro é mais uma entre tantas outras. De acordo com o Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilo Facial da Unesp, 400 atendimentos de traumas de face foram realizados no ano passado. 30% desses atendimentos estão relacionados com acidentes de motos na região de Arasatuba. Em segundo lugar estão as batidas de carros. Por isso, manter alguns cuidados simples no trânsito pode salvar vidas. O maior problema que nós temos quando o acidente é motociclístico é o desrespeito das leis de trânsito, e o uso incorreto dos capacetes. Nós temos aí os capacetes que são os mais indicados, com proteção inclusive e paramento, que quando isso não acontece, ou não usa um capacete mais adequado para cada face, nós temos o aumento dos acidentes. E aí o impacto é muito grande na qualidade de vida desse indivíduo. Para tentar reduzir esses números, o Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilo Facial fez hoje na Praça Rui Barbosa, no centro de Arasatuba, a campanha Maio Amarelo. O objetivo é evitar ferimentos graves e até mesmo a morte das vítimas. É associado aos traumas de faces, muito bem ligado nós temos os traumas de crânio, que é um grande problema quanto à morte dos indivíduos.